Vou colocar aqui, essa escala do multímetro está em 10, certo? Significa que quando ele bater do outro lado, vai valer 10, certo? Vamos colocar aqui. Percebeu o que foi que aconteceu? Certo? Ah! Fale em moto não. Ah! Quando eu coloquei no outro lado, o ponteiro tentou ir para o outro lado. Por quê? Porque estava na voltagem contrária. Já tinha colocado positivo no negativo, negativo no positivo. Agora vamos para esse conjunto aqui. Vocês acham que eles vão ficar até onde aqui? Talvez no meio. Oi? No meio. No meio, não é? Esse é o menor, mas é o menor. Novamente ela quis ir correr para o outro lado, né? Isso é. Foi isso, cara? Não, não... Ai! Oh! Quase! Quase, né? Quase. Vamos colocar aqui Só com uma Vai ficar no segundo ponteiro Vai ficar no segundo ponteiro Morreu Segundo ponteiro Certo, ela vai um pouquinho pra cima Viu não? Você não viu não, Lisandra? Você não viu não? Olha o amiguinho Essa vez Eu pego uma Enquedro E aí